Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, o seu embaixador Canva no Brasil e nesse vídeo aqui eu trago para vocês 5 extensões que eu mais utilizo no meu dia a dia 5 ferramentas de produtividade para você instalar no seu Google Chrome e já começar a utilizar hoje mesmo e se tornar mais produtivo ou mais produtiva utilizando essas ferramentas. Eu utilizo todos os dias essas 5 extensões que são grátis e eu vou te mostrar aqui. Então fica comigo até o final se você quer aprender tudo isso muito mais mas antes de mais nada, já vai no botãozinho vermelho aí e se inscreva se você não é inscrito ou inscrita, tá bom? Tem também o botão para você apertar e receber as notificações que é o sininho aperta o sininho para receber as notificações e se você gostar desse vídeo, por favor deixa o seu like, isso ajuda bastante a plataforma a mostrar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Tem aqui embaixo também um link para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva que é a versão que eu utilizo e recomendo para você tem também aqui o link dos meus templates para você baixar de forma gratuita tem vários templates lá que você pode baixar mesmo tendo o Canva 100% grátis, tá bom? Vai lá e baixa os templates, isso ajuda bastante o canal a crescer e ajuda também o projeto, tá bom? E para você que ainda não é meu aluno e quer aprender tudo sobre a ferramenta Canva quer aprender como monetizar com a ferramenta Canva tem também o link do meu conteúdo que é a Unicanva lá você aprende tudo o que você precisou para a ferramenta e é o único com o professor certificado pela própria ferramenta Canva, tá bom? Lá você aprende tudo o que você precisa para monetizar com a ferramenta para fazer dinheiro com a ferramenta, tem produtos prontos são mais de 60 horas de conteúdo hoje já disponíveis lá, tá bom? contando com todas as lives que foram adicionadas e vários outros conteúdos exclusivos então corre lá para você já se inscrever olha os depoimentos, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Então vamos começar aqui falando das nossas extensões aproveita, olha só vou te fazer um pedido, aproveita e comenta aqui embaixo de onde você é no Brasil para eu te mandar um abraço e também comenta aqui embaixo se você já utiliza alguma dessas extensões e qual extensão que você utiliza para eu poder dar uma olhada quem sabe a sua extensão não vai me ajudar também então já deixa aqui nos comentários, beleza? vamos lá para o vídeo bom, para a gente começar aqui a primeira extensão que eu vou recomendar ela se chama Go Full Page, ok? o que significa essa extensão aqui? a extensão é muito legal, ainda mais agora com essa história do Canva Sites por quê? Vamos dizer que você entrou num site achou muito legal o layout desse site é um site que é muito interessante você quer ir lá e olhar esse site você quer copiar esse site o que você pode fazer? você quer copiar não você quer copiar o layout do site, obviamente, tá? então suponhamos que você entrou aqui no site da Unicama você olhou aqui a landing page e você achou interessante você achou interessante o layout você pode clicar aqui no Go Full Page o que vai acontecer? automaticamente ele está vendo ali como se fosse aqui um Pac-Man ele está fazendo o quê? ele está tirando um screenshot da página inteira então ele tirou um screenshot da página inteira do começo ao fim e você vai poder salvar esse screenshot em PNG ou em PDF então você vai poder estudar vai verificar o que foi feito como foi feito então você pode fazer isso com vários sites vamos supor que tem um artigo algo interessante que você está lendo num site que você quer fazer o screenshot dessa página inteira você pode fazer isso eu faço muito isso com alguns modelos de landing page que eu acho interessante algumas páginas que eu gostaria de guardar alguns artigos então é muito legal basta você clicar aqui para fazer o download ele faz o download e você instala isso de forma gratuita no seu Google Chrome basta ir lá e clicar em instalar no meu caso ele já está instalado eu não vou clicar em remover aqui porque senão eu perderia tá bom? então esse aqui é o Go Full Page é um dos mais úteis na minha opinião e o segundo que eu quero mostrar para você que eu uso muito mas muito mesmo no meu dia a dia que é o Video Speeder Controller o que é esse daqui? esse daqui nada mais é do que o seguinte quando você abre um vídeo para você assistir esse vídeo muitas vezes esse vídeo ele vai estar lá mostrando para você vamos supor que eu vou clicar aqui para dar o play no vídeo aqui tá? vamos lá esse vídeo aqui ele mostra para mim aqui que ele tem um certo tempo para passar então com o Speed Video Controller o que você pode fazer? você pode habilitar ele e você pode acelerar esse vídeo então você pode colocar esse vídeo para passar em duas vezes 2.5 vezes então se for um vídeo não contemplativo um vídeo que você está simplesmente absorvendo as informações desse vídeo que você está ouvindo é um vídeo de informação algo do tipo eu faço muito isso com alguns cursos que eu faço você consegue assimilar vamos dizer assim muitas pessoas você precisa treinar a sua mente obviamente mas muitas pessoas eu particularmente a maioria dos meus vídeos que não são vídeos que eu tenho que ficar ali prestando muita atenção eu tenho que mais ouvir eu coloco em duas vezes assim eu assisto o vídeo duas vezes mais rápido então é muito simples de ser utilizado essa extensão você vai habilitar e vai aparecer aqui no cantinho não apareceu aqui para mim mas ele vai aparecer aqui no cantinho o numerozinho para você ir lá e clicar o botãozinho de mais e menos mais você faz o vídeo ficar mais rápido menos o vídeo fica mais devagarzinho então é muito legal e muito útil uso todos os dias essa ferramenta aqui a terceira que eu quero mostrar para vocês já falei para alguns estudantes já falei para alguns dos meus alunos que é o marinara pomodoro o pomodoro é uma técnica de produtividade como é que funciona essa técnica de produtividade ela funciona basicamente assim a cada 25 minutos a cada intervalo de tempo então quando eu clico aqui nesse tomatinho e por que chama pomodoro? que é como se fosse um o rapaz ele utilizou um daqueles relógios de tomate que você tem na cozinha aqui na Europa é bem comum você no passado era não é tão comum hoje mas você ia lá e colocava esse relógio ele tinha alguns tinha o tempo ali você colocava o tempo que você queria e ele dava despertava e tem até uma técnica que é a técnica de pomodoro então você clica aqui você pode é claro alterar as configurações mas nesse caso eu deixei como 25 minutos então durante 25 minutos você vai estar ali focado fazendo o seu trabalho e tudo mais depois que terminar esses 25 minutos olha só ele vai fazer o que? ele simplesmente aparece na tela para você uma mensagem dizendo olha se os 25 minutos terminaram você pode tirar um intervalo de 5 minutos e aí você consegue fazer o que? você consegue ir lá depois e dar uma olhadinha como foi a sua produtividade você consegue exportar o seu histórico você consegue observar e você consegue entender também então isso vai te ajudar na sua mente que vai te condicionar a ser mais produtivo você sabe que você vai trabalhar por 25 minutos vai dar uma pausazinha de 5 minutos volta a trabalhar por mais 25 dá uma pausa maior e aí quando você fizer 4 de 25 você vai fazer 1 de 15 isso é tudo controlado pelo próprio software aqui e é muito legal é muito produtivo eu uso muito no meu dia a dia quando eu estou ali focando criando meus templates criando os meus vídeos eu sempre utilizo aqui essa extensão de Pomodoro e aqui ele vai te mostrando o tempo que tem faltando então não está faltando para mim 24 minutos aqui e se eu clicar aqui para parar ele vai parar tem outras extensões que bloqueiam sites fazem outras coisas muito loucas aqui mas eu acho que essa aqui é a mais simples e mais útil na minha opinião beleza? deixa aqui embaixo se você já utilizou alguma delas bom, vamos lá e essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora que é a de número 4 é o Colorzilla na minha opinião é uma das ferramentas mais úteis que existem porque esse aqui nada mais é do que aquele conta gotinhas que você vai utilizar hoje o Canva já tem o conta gotas mas ele não tinha antes então sempre que eu precisava procurar por uma cor algo do tipo eu sempre utilizava essa ferramenta então é muito simples de utilizar você clica em cima da ferramenta para ela poder abrir aqui para você vamos supor que você clicou aqui ela vai abrir você vai escolher ali qual é a cor que você quer pegar no caso ele vai te mostrar o código daquela cor olha só que interessante já está mostrando ele em cima para mim eu clico ele já copiou para mim esse código aí eu posso entrar lá no Canva no meu design e copiar esse código e colocar lá e eu vou saber qual é aquela cor de forma exata então é uma ferramenta muito simples mas muito útil lembrando que todas as extensões aqui só funcionam com o Chrome beleza? então já comenta aí se você acha interessante se você já utilizou alguma delas tá bom? então o Colorzilla é na minha opinião uma das mais úteis e aí tem uma outra ferramenta para nós designers que é muito útil que é o Waterfont Waterfont quer dizer o que? qual é essa fonte? então suponhamos que eu queira saber qual é a fonte que está aqui que o Google utilizou para essa página eu clico em cima do Waterfont ele está aqui tá? e aí o que eu faço? simplesmente eu vou clicar em cima aqui pronto agora eu volto aqui dentro do próprio Canva desculpa aqui dentro do meu site eu clico em cima do Waterfont eu vou lá e coloco olha só ele já está me mostrando quais são as fontes que foram utilizadas ali nas minhas criações então a maioria das vezes ele acerta bem bem legal acerta certinho então eu acho que é muito interessante você consegue ver qual é a fonte se você clicar em cima da fonte ele te mostra qual é a fonte que foi utilizada o tamanho e outras coisas mais então é muito interessante e muito útil todas essas extensões eu vou deixar o link das extensões aqui embaixo para você dar uma olhada se você acha interessante já vai lá dá uma olhadinha no link das extensões dá uma olhadinha também nos outros links que estão disponíveis aqui embaixo para você tá bom? comenta aí o que você acha dessas extensões se você já utiliza alguma delas se você já utilizou ou se vai utilizar tá bom? te vejo no próximo vídeo até logo tchau tchau tchau